A Polícia Rodoviária Federal mandou um vídeo pra nossa equipe fazendo aí um balanço dos últimos cinco dias de atuação. E olha, eu vou dizer pra você, hein, o resultado foi bem expressivo aqui na nossa região, principalmente em Três da Goz. Vamos lá, roda o vídeo aí pro pessoal que tá em casa acompanhar aí esse belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Dá pra soltar o vídeo aí? Vamos lá? Como você vai acompanhando aí, ó, em cinco dias, a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul apreendeu essas grandes quantidades. E a maioria, vale lembrar, a maioria, quantas? 9,1 toneladas e a maioria dessas drogas que foram apreendidas aí foram aqui em Três da Goz, como vocês podem ver, ó. É Três da Goz, a Polícia Rodoviária Federal atuante aqui na nossa região e combatendo a criminalidade. Aquilo que eu falo, o criminoso, ele ainda acha que ele pode, né, que ele pode. E a gente sabe que Três da Goz é a rota do crime. A gente sabe que Três da Goz tá entre aqui o estado de São Paulo, enfim, e esses contrabandistas, esses, né, que trazem drogas, aí os chamados mulas, né, eles passam por aqui. E aí a polícia já sabe disso, sabe que Três da Goz é a rota do tráfico, faz parte dessa rota. Então a polícia já fica, né, em QAP total ali, já fica de prontidão pra pegar. E todos os dias, não tem um dia sequer que nós não estamos falando e frisando isso, dessa bela atuação aí da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Então, mais uma vez, quero aqui agradecer os trabalhos prestados da Polícia Rodoviária Federal, toda essa equipe maravilhosa aí, né, que atende Três da Goz e toda a nossa região. Então, parabéns. Isso reflete na segurança do cidadão. O cidadão, ele se sente mais seguro. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma polícia atuante. E não só a Polícia Rodoviária Federal, não, mas várias outras operações que acontecem aqui em Três da Goz, na nossa região, né, conjuntas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né, com a Polícia Rodoviária Militar também. Então, é o conjunto das forças policiais. E o policial bem preparado, com certeza, ele dá mais tranquilidade, traz mais tranquilidade pra população de bem. Então, parabéns, mais uma vez, pra Polícia Rodoviária Federal. Tá aqui, ó, cinco dias, cinco dias no estado do Mato Grosso do Sul, a maioria dessas apreensões acontecendo aqui na cidade de Três da Goz. Mais de nove, mais de nove toneladas apreendidas. Então, parabéns aí a essa instituição gloriosa, que eu tenho um grande apreço pela Instituição Polícia Rodoviária Federal. Parabéns aos policiais aí.